Luta prevista para três naus Aqui o seu lado, o comando é vermelho Renanzinho no segundo quadro azul Ao centro, árbitro pequeno Assuma o seu lado Quero que vocês inspirem as regras Cuidado o seu lado, né? Beleza? Só que você pode se bater Quem gosta do corner Bora! E aí Funda! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL